Fusário, graminhário, que tem bastante, tá bom? O Alencar poderá fornecer para os colegas uma publicação online, chamada Controle de Doenças do Trigo da Sapa 2020, que lá tem todas as últimas informações da pesquisa com relação ao desempenho. Chamar bem claro, a semente leva os patógenos para as lavouras. Se eu tivesse tempo, lá nós mutamos claramente, seguimos do centro de origem das espécies aonde que chegaram os fungos no mundo, tá bom? Interência, eu só creio no que vejo e eu duvido de tudo. Olhe então essa imagem aqui. Na vossa direita, lá na esquerda, tem um cole óptimo, lembra que isso aqui é cole óptimo? Completamente sadio com aquela cor leitosa. Já na direita, o cole óptimo tá morto porque tem um fungo na semente, no caso é bipolares, que ele tá saindo do solo para atingir a parte aérea, então necrosou o cole óptimo. Agora, na sequência, na terceira da esquerda para a direita, já começa a aparecer a frutificação para o troço. Vemos as figuras de baixo, a primeira folha, a plúmula, ao fungo da semente. Ao crescer pelo cole óptimo, perfura esse cole óptimo e como a plúmula tá saindo do seu interior, mostra essa flabora de trigo. De pé, e eu não sujar o joelho, eu não vou ver isso aqui, porque é detalhe. E aquilo que a gente não vê, não existe. Muito bem. Aproveitando essa experiência que tem, é possível aplicar fungicida preventivo numa cultura? O que é preventivo? Zero doença, antes da presença da doença. Então, é possível, meus alunos. Já plantamos trigo, Alencar? Não, ainda não. Então, eu tenho que pensar agora na virose do nanismo amarelo da cevada transmitido por pulgões. E leva dos 28% de dano. Então, a única possibilidade, porque não tem resistência, é o tratamento de semente. É a medida mais eficiente para evitar a semente. E aí, os dois produtos mais potentes, nomes técnicos, imidacropida e tiametoxan. Tá bom? Passamos na direta, amarela brilhante, ou, nesse caso, desta cultivar, arrochada. E na veia, fica sempre folhas arrochadas. Aqui, uma imagem interessante, conduzida pela fossem neonicotinoides. E à direita, aqui, sem tratamento, onde vemos várias manchas amareladas, que denota a presença das manchas de pulgões. Portanto, atenção para a sobrevivência, ou falta de nó. De onde vêm todos os fungos que causam doença no trigo? Nesse caso, lembre-se de um dospedeiro alternativo, o azeven, que é praticamente o único que nós temos na nossa região. Antes de eu plantar trigo, eu fiz rotação de culturas. Então, o que é rotação de culturas? Sobre o ponto de vista da fitopatologia, é cultivar trigo na mesma área, até que haja a completa decomposição biológica dos seus restos culturais. Não é fogo. Muito bem. Não existe razão para não se fazer rotação de trigo, porque a área de verão é muito maior. Então, não há necessidade, pelo menos no Brasil, agora na agricultura, para nós, no Brasil, nós não temos essa necessidade. E é preocupante, por exemplo, nas missões do Rio Grande do Sul, onde tem uma grande concentração de controlar as manchas foliares em alta infestação. Lembro, então, rotação de culturas e eliminação dos restos culturais. O resto cultural, vou ter segurado que não é mais fonte de noco. Culturas alternativas, preste atenção. As aveias, principalmente a preta, chamam a atenção, e não esqueçam, o nabo forrageiro é a principal fonte de noco do mofo branco no sul do Brasil. Não conheço semente de nabo forrageiro sem escleróceos de esclerocínia, tá bom? Cultivamos canola no Brasil e na Argentina, que também é um grande hospedeiro e vai introduzir nas lavouras. Agora, na Argentina, não, Lucrecia, tem essa riraçol. Então, se as aum pior, ainda mais pior, mais dificuldade. Portanto, ao fazer rotação com trigo e a nossa principal cultura é a soja, eu recomendaria, sugeria usar só aveias. Não use nabo forrageiro e canola por essas rações aqui. Se tu já tem, já mofo branco na lavoura. Se não tem, assim, tu vai introduzir. Mistura de sementes, e adoram palavras em inglês, mixes, mistura ervilhaca, centeio, etc. Aveia, para cobertura do sul, silício e esclerossal na lavoura. Então, preste atenção, não vem do céu. Mofo branco entra pela porta, pela porteira da lavoura. Vejam bem, rotação é uma prática eficiente e está sendo esquecida. Agora, estão falando, tá bom? Então, observem na imagem da esquerda, é uma lavoura de trigo, estabelecida na mesma época, na mesma lavoura, em palhas, que tinha milho no inverno. por causa do Norte do Paraná. E observem que na vossa direita, nós temos a receba de soja. Ou seja, que é uma monocultura. Trigo, soja, trigo, soja. Vocês conseguem ver as manchas folhares? Conseguem? A leitagem é fantástica. Sim, então, vejam bem, novamente para os meus colegas. É possível fazer aplicação preventiva nessa lavoura da direita aí? Claro que não. Eu vou passar... Com essa quantidade de mancha folhares... Se eu fizer monocultura de trigo, não gastem dinheiro em tratamento de sementes, porque não adianta. Fonte de nó do resto cultural é muito maior. e volta e meia nós temos área e, inclusive, ele terá, por causa da logística dele, que seria... Muito bem. Especificamente para o ídio, nós tivemos, no passado, o uso de um triazol excelente, usado sozinho e não vamos discutir. Isso se tornou eficiente. Não protege mais por uma semana. Então, agora, estratégias. Conhecer as doenças em detalhe. Atenção, não paga nada. Basta acessar o site da UR Sementes e Informações Técnicas e consultar esse site depois da meia-noite. Lucrecia, logo pela meia-noite. Tá, mas agora explica. No outro dia, o recebe cientificamente. Tá bom? Então, depois da meia-noite, hoje, vai assistir esse site e vai aprender de ser repentis. Mas eu não consigo ainda diferenciar por sintomas essa aí da Gerechilera sicans. Másmaros são muito escondidos, são muito maiores do que Gerechilera sicans. Mas eu vou mostrar uma imagem mais adiante. Fixem-se, então, nessa imagem da direita aqui, com bainhas e o início da mancha amarela. Não é isso? Então, vejam bem, quando as lavouras de trigo estão severamente atacadas por... Mas se eu olhar para as bainhas, não está repleta dessas pontuações necróticas, com esse ar amarelo, identifica a Gerechilera de desrepentos. Aqui está todo o ciclo de onde saiu, onde passa. E vejam bem, a vossa direita embaixo, que está um armazém de semente, a base toda é a semente. Esse fungo veio de fora do Brasil, pela semente, como os demais. Bom, controle químico dos órgãos aéreos e o que resta agora, usar a variedade resistente, tratamento de semente. Então, fungicidas, doenças, álvo, o ídio, o ferulho da folha, a mancha foliar, a giberela. O colega Milã, que está no Paraná, ele é ativo ainda, terá um problema de brusome, que, então, é mais complicado. Mas vejam bem os colegas, acho que não estão cansados ainda, eu me referi no início às doenças que devem ser controladas, às que causam dano. E o dano é quantificado cientificamente por equações matemáticas, e eu vivo disso. Lembra que eu mostrei quanto de doença do ídio, ferulho da folha, a mancha e a giberela. Se não causa dano, não gasta em dinheiro, tá? Oídio, bluméria, resistência pouco durável, só resta controle químico, tá bom? Então, vejam bem, ferulho da folha, simetriticina, resistência pouco durável, se tiver uma oferta de variedade com resistência de planta adulta, dê preferência. Controle químico, somente no limiar de dano econômico. Então, quando controlar o ídio? No limiar de dano. Controle químico da ferrugem, LDE, quando chegar no limiar de dano. Manchas foliais, agentes causais, vamos ter uma septória, bipolares e duas dreschileras, as principais. Em anos muito chuvosos, poderá aparecer uma doença aquosa da folha do trigo mais errada. Momento de aplicar. Primeira aplicação. E lembre, eu perguntei, é possível controlar preventivos? Resistência aos triazóis. Guardem, não esqueçam. Para as manchas foliares, dificuldade de com a cicas, trites repentis, bipolar e soroquiniana, estagonosmo no dor. Essa última, praticamente, não é muito importante. E observe que nós não temos mais no Brasil, septória trites, ou zygmo septória trites, que é comum, Lucrência, na região da Plata, na Argentina, é muito comum. Tá bom? Chama atenção, novamente, aqui, sobre os sintomas da dreschilera em azeven. Essa, a dreschilera trites, repens, fácil de reconhecer. Tá bom? Mancha foliar. Bom, se for visitar na próxima semana, não tem mais folha. E aí, eu não consigo explicar que doença foi. Você tem que olhar nas bainhas que está tomado de mancha amarela. Muito bem. Para essas doenças, leio, é contratar um engenheiro agrônomo. Cidadão deve saber tudo isso aí. Estava combinado isso, professor Hernando? Não sei. Mas vejam bem, Alencar, não esqueçam, façam um quadro e coloquem na parede do escritório. Quanto de controle é necessário para pagar a conta? Se a doença não causa dano, não vai pagar a conta. Bem rápido, não vou perder tempo aqui. Custo da primeira aplicação de fungicida. Então, me acompanhe ali, vou ter na primeira coluna a barra, o comprimento da barra do trator, 12 metros de aplicação de fungicida, 18, 24 metros de fungicida. E olha aqui o amassamento, o amassamento que obstrua a lavoura. Olha como com 12 mil, o trigo era 32, hoje está 50, mais ou menos isso. Se for branqueador, você pega mais, né, professor? Isso, é só adaptar o preço, tá? Três aplicações, então, são 426 reais ou 14 sacos, tá bom? Então, eu vou agora para as dificuldades de controle das manchas. Guardem, o máximo rendimento, o controle hoje, no sul do Brasil, das manchas foliares, não sei se o Freitas está me assistindo, acho que por causa da exclamação, lá no Deus, estou, sim. vai pagar conta? Não vai pagar conta. Então, os produtos químicos, ainda não são milagrosos, tá bom? Então, como melhorar a eficiência? Essa situação é semelhante de trigo, cevada e soja. Hoje, sem adição de fungicídios, multissípio, que é adição de multissípio? Por exemplo, mancozebe, clorotalonil, oxicloreto de cobre, sem esses três, novamente, olhe na esquerda, uma lavoura de manchas, de monocultura, cheia de manchas foliares. Professor, deixa eu aproveitar, nós trabalhamos, pensando em, os triazones, na minha lavoura, eu tenho que entrar com propico, ou tebuco, enfim, essa é a eficiência que tu fala, essa baixa redonda manchas? Já teve o seu passado, conferindo o que você disse, mas hoje, eu não sei se vai ter uma imagem aqui, se eu tirei, por falta de tempo, mas eu recomendo, então, todos os colegas que estão assistindo, inclusive, do Crescer, na Rindina, peçam para alencar uma publicação minha online, atualizada, Controle de Doenças de Trigo, na campanha, na SAFRA 2020, que está tudo isso lá, atualizado. Vocês vão ver a posição dessa pergunta do Alencar, onde está e como melhorar. Portanto, a minha gente, dito classe na Universidade de Buenos Aires, justo, hablando nos umbrales de Danho, entendesse? Então, eu não aprendi e não sei nada de aplicação de fungicida, foi isso que eu aprendi, o limiar de dano econômico. Então, eu não consigo uma faculdade de agronomia não ensinar isso para os alunos, com todo o perdão e o respeito. que eu conheço, lógico, as doenças não dependem disso, lembre que tem um triângulo dos fatores determinantes de doença. Então, é o seguinte, lembre também, aí está marcado o início do afiliamento, o primeiro nó saindo do solo, daqui para frente é que você deve monitorar a lavoura para fazer a aplicação. vai emitir muitas folhas para trás e as folhas me assopraram aqui para tomar água. Olha que imagem magnífica. Isso é a espiga, a folha bandeira, etc. Então, vejam bem, meus colegas, quais são as folhas mais importantes que nós devemos proteger e que chegam no final do ciclo, são as últimas quatro folhas. Mas vejam bem, quando que foi feita a aplicação? No limiário de dano econômico. Isso tudo é dominado, tá bom? Essa imagem, pelo que eu conheço, ainda não se tem remédio para ressuscitar planta morta. eu fico com pena do produtor. Isso aqui deve ser uma lavoura de monocultura sem tratamento de semente abandonada. Aí ele chega e me pergunta o que eu devo fazer. Ah, isso é só com o colega Milano lá do Paraná que eu tenho condição de resolver o seu problema. Limear de dano econômico. Guardem bem o dano, a redução da quantidade da produção depende da quantidade da doença e não da presença. Todos entenderam? Se tiver pouca doença, reduz pouco a área foliar, pouco potencial de rendimento. Se, portanto, os agricultores cultivam a terra para ganhar dinheiro, quando aplicar critérios científicos? Então, repito, nas áreas nossas de atuação, quanto por cento das lavouras aplicam limiar de dano econômica ou quantas que aplicam as duas últimas tecnologias nessa tela? Estádio fenológico. A doença não depende disso? Preventivo? Eu já mostrei que é impossível. Tá bom? É tão importante se saber quanto de doença ocorre no momento da primeira aplicação, como quanto antivamente sem doença botando fora o produto e vai faltar no fim. Se eu tiver que aplicar lá, se foi meu lucro. O que é e para que Alencar me ajuda? Quem quer responder? O que é monitoramento? Eu não vou perguntar quantos fazem, porque todos agrônomos fazem monitoramento, porque eu sempre não entendi. Arrancar a planta, não tenha medo, entre na lavoura. Se possível, evite um dia muito quente ou muito frio. É por isso que eu não faço monitoramento. Arrancar as plantas e examinar todos os órgãos e fazer a diagnóstica correta. Você faz monitoramento? Sim, eu faço. E como é que está o teu conhecimento de diagnóstico? Ah, isso eu pego uma fotografia e mando lá para o Aléricos. Vejam bem, tem vários trabalhos feitos com o controle do índio. Então, alguns exemplos de fungicida, tá? Então, o índio, o momento que me arde dando para o novo. Se eu tiver um cultivar resistente, não vai aplicar, porque tem propimórfo. Pergunte para um colega aí, agora liga o celular e vai ver o nome comercial de ser produto. Hoje, existe uma grande demanda por fungicidas para o controle do índio, porque os triazóis não controlam mais por causa da resistência. Quando eu falo espaçadamente para que guarde e não esqueça, o produto a ser batido é o feitropimórfo, tá? E veja bem, eu não sei se ele anda muito bem, mas já existem reclamações de que o seu período de proteção residual não existe, o período de proteção está sendo reduzido. Olha que interessante, triazóis não controlam mais a ferrugem da folha do trigo por resistência cruzada de estubirulina, tá bom? Lá temos vastas, então, todas resistentes aos triazóis, as novas da safra passada as triulinas, triazóis já resistentes, nós poderemos adquirir cedo resistência às distubirulinas, tá bom? Controle de mão onde nós temos o máximo rendimento. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas temos produtos, por exemplo, hoje, novos, com clorotalonil, com alguns triazóis, que é comprovado a sua eficiente. Eu só vou dar um exemplo aqui, de mancozebe por causa da resistência. Ele, dentro da aplicação, como nos demais, no limiar dano econômico, tá? Então, vejam bem o que vai acontecer. Se eu tiver semente tratado com aquela mistura, usar o LDE por ganhar dinheiro, talvez seja outra coisa, se não fizer a aplicação preventiva, ela não precisa ser feita. Então, talvez o custo da aplicação seria o meu lucro. As misturas de triazóis com o estriburismo do controle da severidade das manchas folhares do trigo. Todo o meu, entendeu? Dá de ver ali com as doses zero, na verdade. zero, um e meio do... Está vendo? Então, eu tenho um produtor que eu vou aplicar esses produtos aqui. Não leio os nomes comerciais da primeira coluna, tá? Tudo de controle. Quando eu acrescentei um quilo e meio de mancozebe e freitas, claro que pode ser claro lá, foi lá para os 80 que eu preciso, tá bom? Então, eu vejo bem claro, se eu vou aumentar 65, se eu vou colocar 2,5, se eu vou lá, o que está acontecendo? Olha, aqui apareceu já vermelho, apareceu vermelho, então, aqui eu vou ganhar mais dinheiro nessa gama aqui. Embora não tenha esse dado com o clarotalonil, mas nós vamos fazer nessa safra, ficou bem claro, quem decide hoje é a assistência técnica. E por que que tem que acrescentar multissítio? O senhor fala multissítio, você se restringe a mancozebe ou tu fala de forma mais ampla pensando em mancha folhear? Isso aí é para mancha folhear, objetivo de mancha folhear, sabe por quê? Lembre que ficou claro, se tiver estribulina vai controlar bem a ferrugem, tá? Tede, aqui é só mancha folhear. Mas a minha dúvida, professor, em inverno, ou tu abrange aí com o cobre ou mesmo com o clarotalonil? Muito bem, com o clarotalonil nós já temos perguntas, nós não temos nada ainda com o oxicloreto, de pesquisa, de pesquisa, e vamos resolver agora nessa safra de inverno. Muito obrigado, Geberella. Abram os olhos, período de predisposição, em que fase, em que fase do ciclo que ocorre a doença? Só a presença da floração, das anteras. Mas olhe, essa noite, depois da meia-noite, que nós vamos distinguir a presença de anteras sobre presas na ilha do trigo. Essas aí são os ciclos de infecção, não ataca folhas, não ataca glumas, só as anteras. Vejam bem, portanto, o período de predisposição, enquanto tiver planta verde, até o grão leitoso, presença, bom, no início, só tem anteras solta e presa, depois, de essência, cai as presas, só fica igual. No início, só tem anteras solta e presa, depois, de essência. Estou ouvindo, mas é a pergunta? Não? Ô, professor, aproveitando o gancho, posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor está tocando, professor Derguei? Está me ouvindo bem ou não? O senhor usa uma carência aí de quantos dias, mais ou menos? E outra coisa, sobre o morfolina, agora, aquele produto novo que antigamente... O Corbel, Corbel, que é versátil. Isso, isso. É versátil hoje. Isso. E eu queria saber quando tu falou em preventivo, que o senhor tem que usar preventivo, qual que é a... Não, não, é o contrário. É o contrário, ó, não se recomenda, não se deve usar preventivo, porque não há razão. Os fungicidas penetrantes móveis têm toda ação preventiva, curativa e radicativa. Essa é a realidade. Tá bom? Tá. Mas, então, o cara faz a ação de mancozebe. Quantos dias o senhor entraria novamente na lavoura? Muito bem. O que é o clima? Nem mancozebe, nem clarotil, lioxicloreto, em trigo e soja, não devem ser usados só eles. Sempre mistura com os triazóides e virulinas. Então, o seguinte, de penetrantes e não penetrantes, de que sejam lavados pela chuva. aí eu respondo a tua pergunta. 14, 16 dias, sem problema nenhum. Não use, tá bom? Muito obrigado. Não, as ordens. Então, nós já temos aqui, não esqueça, se tu não viu, peça para um agrônomo te mostrar. Tipos de anteras, segunda posição, anteras não liberadas, são três em cada florete, eu abro essas aqui, é provável que umas nunca vão sair. na ponta das glumas, essas presas, ó, vão ficar aqui até o fim do ciclo, ou até, enquanto tiver verde. Então, essas aqui, do meio, a duração, a presença efêmera, e as principais são essas que vão ficar durante o período verde. Pergumas estão de todos os lados da espiga. Controle da giberela, dano de 40%, e na existência de cultivar-lhes, infelizmente, só resta o controle aqui. Controle, então, momento, floração em diante. Aplicar antes da ocorrência da chuva, se não chove, vai aparecer várias vezes, se não chove, não ocorre giberela, nem brusone, tá bom? Sem chuva, não ocorre a doença, porque precisa mais de 40 horas de molhamento, e quando orvalha, duplo leque ou mais modernas. Segunda aplicação, intervalo de 15 a 16 dias, mas somente se ocorrer nova chuva, se não, não vai aplicar, porque não vai dar giberela. Então, hoje, a melhor ponta que nós usamos, tá? É essa aqui, a vossa esquerda, lá em cima, chama-se DeFi 3D, tá bom? Então, elas são alternadas, uma para a direita, uma para frente, outra para trás, e vai aparecer mais ou menos isso aqui, ó. Claro, que se o trator for até 10 km por hora, isso é comprovado, vai atingir todas as laterais da espiga, tá bom? Mais um exemplo aqui para ver, tá bom? Então, aqui, um exemplo, vai atingir só um lado, como mostra esse cilindro na vossa direita. Agora, essa 3D, é lógico, que eu já tiver, ter a melhor cobertura. 3, 4, 4, 4, tá? Então, o que é? Iniciou o período de predisposição, não vai chover, não vai aplicar. Segundo, agora aqui, a opção de chuva, não precisa ser esse temporal aqui, né? Que é a Las Pontas, agora veio a chuva, nós temos a proteção, e nós temos tido até 80% de controle. Exemplos dos melhores resultados que nós temos. Exemplos, tá? Fungicidas, aqui, ó, sempre com Mancozeb, tá? Prótio mais Triflux, sempre com Mancozeb, Prótio mais Carbendazin, não precisa aqui o Mancozeb. Esse é o resultado da safra passada. são os mais potentes, sempre adjuntado com um siliconado, então esses são os melhores, mas nós temos algumas outras opções, veja, na cidade e futura no mercado. Estamos testando na segunda safra já um produto chamado Miraves, uma carboxamida nova, partes por bilhão. Partes por bilhão. Finalmente, momento da primeira aplicação, antes da ocorrência da chuva, olha, creio que em Argentina é a mesma coisa. Nel celular temos todas as indicações de julho. Pulverizador, o controle foi com a velocidade de 8 km por hora e é fácil de entender, senão o jato não chega nas costas da espiga, tá bom? Mas só que acontece o problema seguinte, o colega Alencar e o Milã, eles encomendaram um pulverizador desses que entenderam, jamais vai controlar a giberela com isso aí. Segundo a aplicação, 15 dias, nova previsão de chuva, etc. Observação, controle das doenças folares, ferúgio, a vossa atenção e agora espero o percurso. Mas lembre-se bem, hoje à noite, uma consulta online, vai pedir o Alencar, ele tem online, com Lucrecia, tem essa publicação na Argentina, já tem essa publicação na Argentina? Não, não, não a tenho. Ele colocou o PDF ali do senhor, quem quiser ter acesso pode baixar pelo próprio Zoom. Freitas está cobrando quanto? Professor, tudo bem? O senhor são realmente a nossa melhor estirpe. Professor, é o seguinte, colegas, busque o conhecimento que nem os senhores estão fazendo hoje à noite, mas aplique na propriedade aquilo que você aprendeu. Dúvidas e perguntas, vamos discutir com o pequeno... Responder essa pergunta e os demais, poucos minutos, para nós entendermos um pouco da realidade da produção do trigo, pensando em América. Eu escolho alguma dessas perguntas, vocês escrevem aí e nós fazemos essas perguntas e daí o debate é com todos. Conosco? 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 Sim, sim. O que é a Linta na Argentina? Bom, a Linta é um instituto de pesquisa agropecuária a nível nacional, dentro do que é eu trabalho em Pergamino, que está perto de Rosario, 110 km, e perto da capital federal, 220 km. É uma zona que chamamos um área núcleo, com muito boa fertilidade, com alto potencial, perto do triângulo de fertilidade, com a fitopatologia, também sou de Mendas, e, bom, experimentamos fungicidas no campo, e, José, hoje me pediu se eu podia contarles na Argentina e hoje está, hoje estamos em 6,8 milhões de superficie histórica de os últimos 20 anos na Argentina. Sim. E é um 3% de cebada. Ustras tene 4,8 milhões de hectáreas. Por exemplo, rendimentos de 6,000, 7,000 quilos por hectárea. Isso, lei, a sacos, como é? Não conheço. Por hectárea. 7,000 quilos. Professor, pode falar. Um rendimento bom para nós aqui, 3,3,5, 4 conseladas, é muito alto. A diferença de rendimento não é muito grande de nossa Argentina. Uma diferença muito grande é que a qualidade do trigo da Argentina é muito melhor. O russo porque chove muito menos e também porque por a cosecha chove menos. Então, em geral, na parte central da pampa úmida ou melhor do que a nossa. exacto. Boa, na dura directa, un 44% rotaciones con gramíneas e temos nas últimas campañas um incremento de os cultivos de cobertura também do área. que é 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 entre Santa Fe, Córdoba, Sur de Córdoba, Provincia de Buenos Aires e todo este é que é que é que é entre ríos porque há condições de clima mais cálido, mais lluvios. ...de la última campaña em esta zona que é que é que é potencial, depois onde estou eu, que é que é são 4000 kg, e aqui fíjense que são áreas mais marginais, mais hacia o norte, onde também se está sembrando trigo e é fonte de inóculo, se siembra mais temprano e é fonte de inóculo de farruxia. ... ... ... ... ... julio, perdón, mayo, junio y julio y depois já hacia agosto ou septiembre temos la etapa de encañazón noviembre llenado de grano en cimento de grano e hacia diciembre é a coleta fines de noviembre principios de diciembre. ... ... ... Niveles de adopção de tecnologia em trigo aumentam em 50% de tecnologia media ... ... 85% 81% do área de trigo é aplicada com 11,6% esto se pode levar bastante também é mais encebada pero o trigo por os problemas que temos para o control de roxa de la hoja e também o carbendacin para fusarium tanto não se usa mas principalmente temos como maior área de uso as triazoles e estrovirulina com alta opção nos últimos anos de as mezclas com carboxamida fíjense 22% son formulados compuestos con carboxamida que en esta campaña no estaban y un 74% son formulados compuestos todos os patógenos que tenemos en semilla en argentina tanto en trigo y en cebada son similares a los que tenemos en brasitas de piricularia que ley nombra siempre y yo lo escucho muy atentamente porque me parece que podemos tener que se está viendo más en hojas y también en semilla nosotros para determinar todo lo que es patógenos de semilla usamos el método de blotter test con congelamiento y para hacer para hasta una y la hemos detectado en semilla tanto en trigo como en cebada controlando muy bien lo que es resleras en semilla tanto en trigo como en cebada y algo que estamos usando también son las carboxamidas en sementis para el control temprano de farrullen amarela roya amarilla o estriada con productos de tecnología alta que son las carboxamidas que algunos tienen una mayor persistencia en las primeras hojas de la planta de trigo entonces fíjense acá hasta tres nudos tuvimos mejores triazoles entonces bueno para nosotros sé que también en oído usan tratamiento de semilla con mayor persistencia pero para nosotros hemos ido evolucionando desde los 80 con el uso de tiranicarbendazine después llegaron los triazoles fenilpirroles y fenilamidas después las estrovirulinas tanto en semilla como foliares y ahora estamos también usando biocontroladores y carboxamides nuestra mayor preocupación exceptoriosis más al sudeste para el control y en cuanto a pérdida de rendimiento tres lera tritisi en toda la región triguera y mancha del nudo y de la gluma sobre todo en variedades nosotros tenemos muchas variedades de trigo que son germoplasma variedades licenciadas teniendo problemas también de parastadones coronadores y para lo que es royares bueno la introducción de nuevas razas de farruya en amarela que se adaptan a temperaturas más cálidas históricamente muy importante esta campaña en Tucumán al norte de nuestro país ya siendo muy importante algo importante y que cada vez tenemos más cedo la presencia de ferruyen por los puentes verdes en los cultivos de cobertura tenemos cultivos de cobertura con triticales centeno trigo candial también y el mismo trigo que se deja donde tenemos presencia de roya amarilla y roya de la hoja muy temprano ya los cultivos de cobertura actúan como puentes verdes fíjense un ejemplo es la aparición en los últimos años fíjense de roya amarilla esto es un dato entre ríos apareciendo el 2 de agosto más tempranamente en el ciclo del cultivo y acá en pergamino donde estoy yo más en el centro cada vez más temprana o más cedo como dicen vos de ferruyen amarela y también de ferruyen da folia dreslera zica no aislado pero sí dreslera teres infectando trigo sí pero tenés y cómo está la población de raygras alta es alta o sea que tendríamos que ir a ver esas imagino si hay la dreslera de los cultivos de raygras raygras ahí tú estás hablando de lolium está falando de lolium lolium también como cultivo de servicio de cobertura y bueno nosotros tenemos cinco variedades que es a ferruyen amarela y a ferruyen da folia no tenemos variabilidad de germoplasma no hay diversificación por lo cual tenemos una uniformidad genética en grandes extensiones a nivel país y hay probabilidad de mayor pérdida de factores de resistencia y de epidemias tempranas y después de encañazón se expresa bien con estri más epidemiológicamente más como una mancha que como un arroyo y bueno esta es nuestra principal problemática y que mayores pérdidas de rendimiento tenemos esta es una imagen de testiamunda testigo y en verde aplicaciones de fungicida foliares fíjense que acá tenemos dos aplicaciones de fungicida pero esta campaña tuvimos que hacer hasta tres tranquilo desde la aparición temprana de roya tuvimos que empezar a hacer dos a tres aplicaciones para farruxen da folia tenemos 40 kilos de detallo 66 kilos por hectárea por cada uno por ciento de severidad esas son nuestras pérdidas de rendimiento son entre dos mil pueden llegar a dos mil por ejemplo acá tengo tres localidades pero fíjense con triazoles y estrovirulinas estamos entre mil doscientos a mil novecientos kilos y cuando aplicamos carboxamidas acá hay dos aplicaciones pueden ver una en dos nudos y una en hoja bandera de dos mil kilos pero bueno esto fue lo que pasó hace la campaña de valencia y hubo hasta tres aplicaciones y algo que mencionó ley en amarela no tenemos problemas de control mas queda muy bien viva farruxen da folia sin controlar lo mismo en esta imagen y en la otra imagen que estoy mostrando queda perfectamente controlada farruxen amarela y farruxen de folia no es controlada por lucrezia lucrezia perdón mira nosotros no tenemos aún porque la temperatura es muy alta durante esa mancha amarilla la roja amarilla porque sin esterifor no tenemos acá y otra pregunta para usted como anda ramularia con los signos y cebada en argentina porque no tenemos acá tampoco aún cebada es más importante en el sudeste de la provincia de buenos aires se usa bahía blanca tres arroyos balcarce mar del plata pero se usa carboxamida o mezclas con proteoconazole y tratamiento de semente con proteoconazole o con carboxamida bueno y para roya de la hoja farruya endafolia vemos problemas de control un fungicida que no controló sobre todo lo que es tebuconazole y algunas mezclas con epoxiconazole o mezclas con epoxiconazole o con carboxamida donde tenemos mejores controles calidad de aplicación y hay menor sensibilidad de algunas razas a ciertos fungicidas porque hay algunos que ya datan con registro del 97 para estabonos por anodorum en las dos variedades más sembradas basilio y algarrobo afectando colmo y folia y también espigas y también mancha treslera tritis y borrosa esa borrosa que mostré ahí es en perdón es en cebada bueno y este es una algo que estamos viendo mucho cuando tenemos problemas más de manchas que de rollas y se hacen algunas aplicaciones con cipro con azoles sobre todo estamos dejando el área libre para que aparezcan más manchas foliares y fíjense que los triazoles y estrovirulina no están teniendo buena eficacia de control como dijo la ley hay menos de un 30% de eficacia de control en control de manchas hay muy buenos controles hoy por hoy entre un 70% y un 80% de control de manchas foliares con lo cual con lo cual eso es muy bueno pero las mezclas de triazoles y estrovirulina la mayoría están teniendo las carboxamidas con estos control y las campañas miravis estamos teniendo algunas mezclas de triazol que mezcla en mistura con mancocevi están funcionando muy bien tranquilo gracias y bueno esto es lo que estamos viendo que tenemos un complejo de manchas con tres lejos trigo y yo creo que puede estar citan también algunas manchas foliares por alternaria y el para todos nos por anodorum que llegó para completar ese paquete y pudimos aislarla y bueno ahora estamos trabajando in vitro pero la eficacia de control de manchas o sea sea control ay que bonito perro bueno ambientales para nosotros son cada vez más predisponentes tenemos otoños muy cálidos una entrada de otoño cálido hoy estamos con climas más cálidos hay un aumento de la superficie de puentes verdes y se adelantan los momentos de aplicación tenemos monitoreamiento más cedo también problemas de resistencia que también Marcelo Carmona está trabajando muy bien en eso y bueno estas son algunas conclusiones a nivel país que los cereales se están usando nuevos y mejores fungicidas así que bueno era esto rapidito para no demorar más ahora creo que es mejor y creo que tenemos personas de Argentina personas que entienden el español pero es la minoría a Lucrecia tira vacaciones siempre tiro ferias desde perto de Fortaleza Cima ¿cómo se llama? años esta semana ontem vení Sofía parabéns para Sofía Sofía tem aulas de Sofía tem aulas de portugués en la escuela ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? hermosa quem tiver alguma pergunta quiser abrir a pergunta neste momento fiquem bem à vontade todo mundo se conhece tu falou alguma coisa intriga existe alguma coisa bacteriosa intriga não pode ser confundido com aquela mancha mancha acosa claro que existe pseudomonas a mancha estriada da folha do trigo isso o controle dela é produzir semente sem ou seja para um lugar onde não tenha bacteriose a chave é a bactéria e depois fica no resto cultural aí vem a monocultura então por exemplo com todo o respeito a regiões do Paraguai que a semente é infestada com monocultura é um desastre o clima só que nós temos uma publicação químico físico no trigo então tem um outro sintoma que é um dano físico químico não tem característica de doença biológica repito então hoje após a meia noite consulte o site da UER informações técnicas vai ter toda a descrição testes de patrocidade de tudo então o seguinte é uma falta de informação e isso com todo o respeito dos aplicativos a biotráfica não é nada disso aí a bacteriose conhecida no Brasil é estria bacteriana pseudomonas não sei o que lá angulose bacteriose do Tiago da prodotécnica aí de passo fundo o senhor nessa nessa longa data aí de estudo de infitopatologia encontra bacteriose aqui no sul do país muito bem nós não temos condições climáticas porque é muito China mas aí sul de São Paulo e norte do Paraná para nós aqui estou falando da estria bacteriana então aqui não temos clima há 5 em 5 anos que aparecia e vejam bem os que estão nos ouvindo é característica após o emborrachamento mas que depois abre um sol lascante em cima aí que vai aparecer aquela queimadura na folha e que doença biológica interessante parasitária interessante só aparece nas folhas superiores quando a estria todo ano chega a pergunta de consultor e produtor com receio eu vou trabalhar com esse material mas eu já tive problema de bacteriose na minha lavoura o que que eu uso ou não uso para isso muito bem eu entendo só que teria que acertar o nosso serviço à disposição e vejam bem para esta injúria físico-química não tem nada o que fazer e se for a bacteriose verdadeira como o Milá falou é semente sadia e rotação de culturas não existe nada para fazer também e como é para usar semente sadia leva lá para fazer um comentário prático safra passada nós tivemos um foi diagnosticado como bacteriose safra retoma a frequência de lavouras tendo algum problema seja bacteriose ou injúria muito bem nós vamos então espero que não apareça mais mas se apareça pessoal boa noite professor boa noite a todos aí eu gostaria de quem é que está falando por favor Freitas em relação ao controle de iberela em relação ao carbendazin e tiofanato metílico o pessoal fala muito em carbendazin e qual seria a opinião do professor o grupo dos triazóis é uma questão só de achostados e que você vai conseguir a mesma eficiência veja bem que tivemos que usar um litro de carbendazin provável que o tiofanato para ter a mesma coisa seria um pouquinho mais isso aí com experimentos se resolve facilmente ok professor obrigado Lucrecia Lucrecia se bacteriose seja ela e 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 depois de a aplicação e e e e e e e e e Sim, tudo o que causa insúria na folha. Viento, axóndum fungicida. Perfeito. Outra pergunta. Tengo umas perguntas a ser. Peterson Bordin pergunta se, ó, e tem coincidência, se produtos à base de cobre teria controle para bacteriose? É a única solução que tem, mas isso é para a estria, repito, para essa injúria mecânica não adianta nada. E momento que a injúria mecânica não aparece no fim do ciclo e da folha bandeira em diante, não vai ter resposta nenhuma, pode até causar mais fitoxidade. E repito, para baixo não ocorre porque é muito frio a estria bacteriana. De lavoura, ele comenta aqui, faz o suficiente, ele corrobora com a ideia do Erleu, o foco de doença, um foco de doença, de chuva, de vento, de umidade, quando possa garantir e realizar essa aplicação? Excelente a pergunta. Por todos os meus anos de experiência com trigo e mesmo na soja, nada vai segurar. Mas se estiver dentro do padrão e usar os limiares, os fungicidas penetrantes. Só que hoje, com a resistência da ferrugem da folha do trigo, resistente aos triazóis, isso não existe aos triazóis, só às estuberulinas. E lembro, repito, tem ação preventiva, curativa e radicativa. Não há necessidade de aplicação preventiva. Na verdade, tem a ver com as subfases do processo infeccioso. Há essa questão do monitoramento, professor, dos isaides, a respeito do limiar de dano econômico. Agora eu faço uma pergunta para ti. Aquele produtor que não tem o preço do trigo tabelado, onde ele não sabe qual é o dano econômico nessa situação? Sem o preço do trigo, não é possível fazer o limiar, é lógico. Mas ele vai ter que usar, provavelmente, uma média histórica ou consultar alguém na cooperativa. Eu não acho dificuldade disso aí. Mas sem o preço, é preferível usar um pouco o preço baixo do que o preço muito alto. Professor Erley, eu lhe queria perguntar, que possibilidades, ou seja, tendríamos nosotros de tener ou de... Olha, Lucrecia, é um problema de temperatura. Olha, então, do sul do Brasil, do Paraná para... De metade do Paraná para baixo, dos campos generales do Paraná para baixo, é muito frio, não ocorre a zona. Mas, devido ao calentamento global, em algumas campanhas, quando é muito calente, na primavera, no Rio Grande do Sul, já tivemos três epidemias no sul do Brasil. Mas é incrível quando ocorre a epidemia, o que passa com as espigas de raio e grãs, se quedam todas, todas, blancas. Então, para nós, ainda não é um problema de trigo, por causa do clima frio. Mas pode haver uma adaptação de longo, as temperaturas mais baixas. Só aproveitando o comentário em relação ao brusone, tivemos dias quentes aí, semana passada, choveu bastante, depois, vários dias nublado, depois acabou esquentando, e já há notícias de Mato Grosso do Sul, trigo plantado cedo, ali, já existe 100% de incidência de brusone. O mesmo deve acontecer aí no sul de Minas, e o Norte do Paraná não tem muito, enquanto o começo de abrigo, aí, com certeza, a brusone vai pegar. Correto, Freitas. E veja bem, eu acho que estamos muito atrasados no controle da periculária no Brasil. Eu, para mim, a tecnologia para o controle da giberela, ou seja, a deposição dos lados da espiga, deve ser a mesma coisa, porque é uma doença de espiga, mais do que em folhas. Se usar toda a tecnologia da giberela para a brusone, se terá sucesso. Principalmente, os fungicidas. Perfeito. Professor, quero pegar... Uma... Gil, agora, aqui, com relação ao manejo vivo, vai ser mais propício ao desenvolvimento de doenças? É o Laércio? Sim. Laércio, o negócio é o seguinte, há uma regra em fitopatologia. Para os parasitas biotróficos, o ídio e ferrugem, quanto mais nutrida for a planta, menor seria a intensidade da doença. Só que tem sido observado que para o ídio é o contrário, proporcional. Agora, quanto mais débil tiver a planta, menos nutrida, isso favorece os necrotróficos. continente, de uma possível saída de multissítios, ele cita clorotalonil e mancozeb e fala lá da comunidade europeia, até o professor fez um texto de habilidade, seja para trigo ou para soja. Eu acho que a soja, principalmente, e o trigo, por causa das manchas foliares, não sobreviverão sem multissítios. Está certo? E temos só três candidatos, o clorotalonil, mancozeb e oxigloreto e cobre. Então, veja bem, o Alencar falou, nós liberamos uma publicação que no dia, acho que 14 ou 15 de agora, de junho, foi banido no mercado como europeu o clorotalonil. Isso vai demorar para chegar no Brasil. Mas, se não tiver clorotalonil e mancozeb e oxigloreto, a soja não sobreviverá no Brasil. Os três fungicidas... Agora eu faço uma pergunta, tanto para o professor, quanto para a eficiência maior, lá na Argentina. E aí, o que pode ser feito de isolado isso? Aislado? 4, 25 anos de uso de triazóis. É uma pena que o colega Sênio, acho que não está nos ouvindo, lá na Fundação ABC, já existe uma desconfiança de que algumas... Não, sendo esse momento, com duas raças, uma sensível e outra nova, para comprovar se já há resistência a esta urina, se não há revista de Santa Maria em inglês, se nós não tivermos os municípios, nós não temos controle econômico. Vejo bem outra coisa, o conceito de controle, esse controle econômico, que paga a conta e tenha lucro, e o controle do preço do produto. Sim, eu... O que eu disse foi... Não, não disse de triazóis e estrovirulina. Segundo de 20 sitios. Em as últimas campanhas, o que passa é que não são triazóis e estrovirulina. E eu acho, Lucrecia, que o uso... Eu acho que também nós vimos de fazer uma única aplicação durante muitos anos, e há cinco, seis aplicações. Sim, correto. E aqui são duas ou pelo menos três aplicações do trigo. Exatamente, sim, exatamente. Trigo ou apenas maiz em Córdoba? Estou perguntando para... Não sei se está Tino aí. Eu sabia que ia estar conectado, Roberto, mas em Córdoba, muitas vezes, o problema que eles têm é a falta de água e temperaturas. Então, não é uma zona tão endêmica de trigo, não? Você está vendo a reunião? Não, eu estou aqui, estou aqui, tranquilo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo. Tudo bem. É, aqui em Córdoba, como já falou, temos muito pouco trigo, mas temos muito milho. É, e as doenças aqui mais importantes, é a carrugem amarela, mas temos pouco trigo como para fazer alguma coisa no controle de doenças. Mas aqui temos só algum problema com a carrugem amarela e apagou. Não, eu acho que tenho algumas perguntas a mais. Por exemplo, qual é a cura semelha que vamos a trabalhar nesta safra de verão, de invierno? Eu repito, na publicação online, cultivo de enfermedades de trigo na campanha 2020, está a prova de que sem hiprodiona não se conseguiu 100% de controle das manchas. Mas sem carrugem amarela, não se controla a setoria e muito menos refusão e grameiá. Não, eu acho que o hiprodione funciona muito bem para manchas foliares, mas o que nós vemos em experimentos a campo é que estamos tendo moléculas que combinadas têm mais persistência social e hiprodione mais flutriafol. mas temos outras moléculas que têm carboxamidas ou outras. Mas sim, funciona muito bem o hiprodione também. Outra pergunta. Para nós, e eu não conheço, há um sustituto para um. 2 ml, 3? Em mistura com outros com glicidas? Outros? Em mistura ou isolado? Não, não. Há que ser obrigada a añadir carvendacin. Perfeito. Bom, isso é importante porque flutriafol, mas hiprodione tampouco controla fusário, então, tem que añadir carvendacin. Perfeito. Só com dois associados a um protetor, não é? Ok. Sim, sempre pode acontecer isso, Freitas. Professor, eu tenho o prazer aí, especialmente todo o sul, da morfolina. Isso. Tem surgido agora um produto que tem uma molécula que está surgindo como alternativa ao tetraconazole. A própria CCGLT acho que publicou esses dias um artigo com resultado bastante interessante. Gostaria de saber se o professor já tem uma ideia formada. num protocolo conjunto com o Embrapa num ensaio cooperativo para o índio do trigo devido à sua importância e entrará essa mescla de tetraconazole com... Ah, perfeito. É segunda-feira que vem a reunião do protocolo agora, né? Isso, isso. Vamos participar. Por cima de 70%, a Lucrecia visto em algumas feces. Eu fiz trabalhos em trigo na região de Muitos Capões, região Campos e não teve ano produtos como triazóis e estribilurinas. Muito bem. Então, veja bem, em general já tem trabalhos mostrando a resistência do índio e controlar com essa com essa com essa com essa com essa com a morfolina. E outra se ele for usado foi usado consagradamente com o nome de corbel. Temos que usar o problema de usar multissítio sozinho não vai durar muito tempo. Ninguém trabalha com 750 ml do antigo corbel. É tudo sub-dose em mistura com triazol e estribilurina. 100% não vou dizer 100, mas 99 no muito 500 ml em mistura com triazol e estribilurina. Muito bem. Reduz proporcionalmente o período de proteção direto. Nós não temos pelo menos problemas de oídio nas últimas campanhas. São muito... ...do fungicida pode ser diferença de raça do ano da safra? Seguramente que pode ser. Não vai ser uma diferença na potência do fungicida salvo se tiver algum produto alterado. Mas indicaria a raça. Alguém me fez uma pergunta. Vamos ampliar isso para demais doenças. O que dizer a respeito disso na cultura do trigo? Olha que em horticultura isso é consagrado no mundo, mas tem muita coisa de pesquisa ainda promissora, mas não vai no campo. Tem algumas empresas que tentam muito para o ídio, mas eu repito, em horticultura está bem adiantado pois deveríamos começar a trabalhar para a ferrugem da soja porque eu estou desconfiado que a soja vai ficar sem fungicida se tivermos uma ameaça de uso do trigo. Sim, biocontroladores há vários particularmente há uma empresa que trabalha mais com o trigo que é o que nós sempre tratamos de dizer que não se pode comparar muitas vezes com um tratamento químico sobre todo a trigo e que é o que eu queria comentar que por aí há um problema de carbono em cebada e isso também está sendo um disparador da utilização de tratamentos de semelhas específicos para o controle de hostilago nudo. Mas, em quanto a biocontroladores também nos tratamentos de semelhas creemos que é algo que vai ir incrementando-se no tempo. Me recordei de outra pergunta anterior foliar mancha na honra. Você tem algum trabalho com isso? Sim, não sei se para Lucrecia, mas para nós aqui no Brasil se testou alguma coisa em grandes experimentos para a ferrugem da soja. Foi muito semelhante a hipoclorite de soja. Não, nós aqui não. E outro tema dos biológicos é que na Argentina por as variedades de trigo tão susceptíveis a ferrugem que estamos utilizando, o uso de tratamentos biocontroladores quedam com muito pouca persistência e não são em este momento que tem que mudar. Acho que podemos encerrar por aqui. Muito bem. Quem está ouvindo, alguém tem alguma pergunta? Professor Elei, muito obrigado, professor Elei, foi um prazer em TV. Eu fico muito satisfeito, me pagou a conta, veio o meu colega Milã aí também. Só que o Milã já está quase dormindo lá por causa da reunião está muito longa. Então, eu agradeço, não esqueço então, acessar o site da UR Sementes, Indicações Técnicas, vai ter muita coisa interessante, principalmente dessa Bacagas, podem também, se quiserem, contactar conosco, menos o De Rossi, que eu sou orientador dele na Universidade de Córdoba. Boas noites a todos. Boas noites, agradecer esse momento, agradecer o professor Orley, quem tiver, são profissionais de extrema competência, eu agradeço muito, Lucrece, a sua participação e a todos que tiveram presentes e já, quem sabe, daqui uns dias a gente faça um sobre a cultura da soja. Obrigado. Então, boa noite, então, tchau para todos, uma boa noite e que se coronavírus, fique em casa. tchau, gracias. Muito bom, parabéns. Vamos lá.